Jesus vem da multidão Subiu ao monte pra pregar Tomando a palavra ele ensinou Simplesmente como ainda ensinou E aquele povo que eu queria ouvir O ouvia em silêncio As palavras sábias de Jesus No sermão ele falou Sobre as bem-aventuranças Estado pleno de felicidade Pensam para os que creem na luz E suas palavras ali ouvidas Por aquela multidão Ecoaram suavemente Em toda a terra Jesus no monte ensinou Ser pobre de espírito é ser humilde Os que choram serão consolados Que os mansos herdarão a terra Bem-aventurados Os que buscam por justiça Porque eles serão todos fortes Assim é ensinou o mestre Os misericordiosos Alcançarão misericórdia Todos de coração verão a Deus Pacificadores os filhos de Deus E os que sofrem E os que sofrem Por causa da justiça Abençoados Porque deles é o reino Dos céus Ó Jesus tu és o caminho A verdade e a vida Tu vieste para nos amar Tu vieste para nos curar Tu vieste Senhor Ensinar o caminho Que nos leva ao Pai Nos leva a Deus Ó Mestre Jesus Salvador